Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Capricórnio, do dia 30 de março de 2017 Com a lua e Marte em touro O momento é perfeito para namorar e curtir as coisas boas da vida No amor, está rolando paquera, romance O amor está no ar e tudo pode acontecer Nas amizades, cultive a leveza e o respeito Na escola, o clima está agitado Mas não deixe que isso desvie sua atenção das aulas